Música Vamos sair agora Tô arrumando aqui tudo Me arrumei aqui E vou me preparar pra umedecer Depois eu vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos Música 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 Tá quase lá Tá quase lá? Música 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 Vila sustentável Que gracinha aqui, ó Quem já é de botânico, ó Que bonitinha essa casinha azul Música 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 Aqui ó, onde nós estamos, aqui o Jardim Botão, olha aqui ó. O Jardim Botão, olha aqui ó. Cadê o papo? Eu acho que tem, porque eu vi uns ônibus ali parados. Com ônibus não tem nada a ver com o trem não. Ah, com o trem. Eu tô achando que é boa. Antigamente eu vinha fazer entrega de documento aí de intimação. Um negócio de cartório aí. Aí ele chegava aí dentro e tinha que pegar. Mas vamos no quartinho? Vamos. 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 So lindo. Caixadores do mundo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E logo em seguida ele começa a fazer a barretura do seu celular todo o meu tomou com filhos E ao terminar essa barretura se tiver algum vírus o seu carro vai remover para você No caso, não tinha nenhuma ameaça. Agora vamos para o segundo método. Você vai procurar pela sua loja de aplicativos da Play Store. Abre ela. Aqui dentro é a hora do seu celular, que normalmente acontece no navegador do Google Chrome. Então você abre ele, clica nos três pontinhos aqui em cima, vai em configurações lá embaixo. E aqui você vai procurar por configurações do site. Certo. E aí, olha esse algodãozinho de destino que está nesse potinho. O outro algodão eu coloquei aqui nesse line. Aí. 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 Deixa eu ver. Aqui o outro algodão eu coloquei nesse potinho aqui. Aí eu coloquei o outro algodão nesse potinho aqui de vidro, que ficou muito bonitinho. E aqui. Mas aqui eu, acho que se eu estou ouvindo desse, dá para mim tudo colocar um potonete. Eu tenho que comprar um potonete. Aí eu ganhei esse saquinho aqui, ó. Aí eu coloquei esse aqui. Eu achei muito legal, bacana, ó. Aqui minhas pinças. As minhas pinças aqui dentro. Ponta fina. Minha tesourinha. Eu coloco tudo aqui dentro. Deixo aqui guardadinho. Para precisar. Esse aqui. Aí esse aqui eu coloquei. Escolhinho, negócio de batom. Esse aqui o paquímetro. O paquímetro. Escolhinho. Eu coloco tudo nesse saquinho aqui e fecho. Agora eu tenho mais dois saquinhos aqui se eu precisar. E é isso. Aqui que eu organizei por enquanto. Estou aqui, ó. No computador aqui, ó. Na minha mesa aqui. Vou editar o vídeo aqui. Eu já abri aqui a parte aqui do editor que eu faço. Que eu mexo, né. Que é a fumora. Novo. Bom dia. Bom dia, Leuzinha. Tá bom. Bom dia. Beleza. Tá bom. Acabei o cabelinho dela, ó. Linda. Olha a pranchinha. Deixa eu ver a pranchinha. Ó. Ó. Aqui é o cabelo da perna. Estou limpando aqui a minha sobrancelha. Já fiz a marcação. E agora eu vou usar essa rena aqui. E eu uso. Para poder ver como é que vai ficar. Olha como está. Isso eu estou passando agora. E isso eu vou passar em mim. Não, não. Não é mesmo tirar. Passando aqui. E pronto, aqui eu mostro. Se inscreva aqui no canal, até o próximo vídeo, tchau.